Agora, dito isso, Guilherme Santana, você já chegou a uma decisão? Posso falar rapidinho cada um deles aqui? Pode falar o que você quiser. Carol Dias, você foi muito falsa comigo, muito falsa. Fiquei muito triste com isso aí. Bolinha, você é um cara muito frio, uma das pessoas mais frias que eu já conheci na minha vida. E o Edu, você gosta de dar risada da desgraça dos outros, cara. Você foi um cara que deu muita risada de mim, então eu fiquei muito chateado por isso. Mas, Emílio, eu fiquei muito indeciso. Eu estou indeciso nessa situação. Eu pedi ajuda lá para o pessoal do Twitter, pessoal do Facebook, Instagram. Você está indeciso? Estou, porque eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui, né? Lógico. Exatamente, por isso você tem que pensar direito, porque senão você vai ser taxado de uma pessoa leviana. Então... A gente só pode acusar alguém que tiver 100% de... Não é possível que você não tenha ainda. E eu não seria um cara leviano para ter uma atitude dessa daí e tomar essa decisão, sem saber realmente quem foi o culpado. Posso falar uma coisa? Seu cabelo está ridículo. Tá. Pois é. Desculpa. Mas pode continuar. Tá mesmo. Desculpa. É... Eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, de verdade. E eu vou agir com o coração. Eu vou escolher uma pessoa aqui, mas eu vou agir com o coração. A pessoa que me feriu realmente. Então, eu vou escolher... Por que que essa pessoa te feriu? Hã? Por que que essa pessoa te feriu? Porque essa pessoa mentiu para mim. Mentiu de verdade para mim. Me fez sofrer. Eu fiquei mal por isso. E você sabe, o carioca sabe principalmente, que é um cara que passa a maior parte da semana comigo, sabe disso. Que eu me abri com você e com você também. Então, se tem que escolher uma pessoa, eu vou escolher a Carol Dias. Eu vou escolher você. Deixa eu só ver uma coisa. Pera aí, calma. Carol, você pode mostrar a orelhinha para a gente? A testa. A testa. Não, só um pouquinho. Mostra o cabelo, mas não tira a testa. Hã? Não, 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 não. Você já teve o seu tempo. Agora você não vai falar que quem está falando é o Guilherme Santana. Eu sou uma pessoa muito boa. Olha. Eu sou uma pessoa muito boa. Babi, quanto tempo demora para crescer o cabelo? Agora é a Chanel da Babi. Quantos meses? Quanto tempo demora, Babi? Demora muito tempo. O meu cabelo já há um ano e um mês. E olha que você não é orelhuda. Muito bem. Então, você escolheu? Você quer falar mais? Carol Dias. Escolhi a Carol Dias. Só que eu não sou uma pessoa ruim. Eu não tenho maldade no meu coração. Eu sou puro. Eu acho que em respeito a todos aqui do elenco, em respeito a essa plateia, ao pessoal da audiência, eu não vou me vingar de você. Eu vou agir com o coração. Sabia? Da mesma forma que você mentiu para mim, que você me iludiu, e ao invés, você não quis passar uma noite comigo, você não quis passar uma noite comigo, você vai passar sete dias comigo em um lugar muito romântico que eu vou escolher. Eu não quero vingança, eu não vou raspar o seu cabelo, mas você vai ficar com medo. Legal. Você vai ficar com medo. Porque eu gostei dela e eu estava gostando antes. Então, meus amigos, a vingança é um prato que se come frio. Raspa a cabeça. Pode, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu vou escolher o dia, vou escolher o lugar. Aê! Você pode escolher o que você quiser. O banho com o banho. Certo? Está fechado. 3.0 vem na sequência, Edu, Bolinha, Carol e Renata. Fique ligado na sua gravação da Band. Semana que vem a gente lê outra vez. Tchau, tchau, tchau.